Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Eu sei que deve ser difícil ser alvo da mídia. Os humanos não têm privacidade e os abutras estão sempre fazendo o possível para que as coisas deem errado. Que Jesus ilumine esses dois e não dê atenção aos pervertidos disfarçados de amigos ou aos produtores que se acham donos da vida pessoal dos artistas. Se ela é uma jovem extremamente inteligente, tem uma vida pela frente. Ela provou que a razão prevalece sobre os sentimentos. Calil nunca vai mudar, no fundo ele é um traidor e um mentiroso. O comportamento moral dos amantes Nanooka e Calil, e seus flertes com a marroquina são vistos com muita clareza. Eu não sei quem seria feliz com tal pessoa. Amar não é suficiente se você tem vidas diferentes. E ainda me pergunto quem ele é, uma pessoa estupidamente ingênua ou um cínico petrificado que excede os limites da decência? Eu li várias mídias de turismo. Como eu era fã das temporadas 1 e 2 do emanado dela, depois que a força saiu, só estou interessado em saber a identidade do alardeado Anil. É verdade que ele é um vilão, traidor e pervertido e um carreirista sem coração. É verdade que ele era tão mesquinho e traiçoeiro com seu parceiro Silas. Como pode um Casanova tão bonito e experiente de 41 anos se comportar de maneira tão mesquinha com um jovem parceiro talentoso? A Lil se não quer casar comigo Sila deixa ela livre não corra atrás dela ela tem tudo na mão Sila herducte mulher inteligente e oner. A Lil é arrogante, sempre foi assim, ninguém vai trocá-lo, não importa se ele está com Sila ou outra pessoa. Sim, ele a ama tanto, tornou isso um fato e derritante, eles se casaram na hora, tinham um filho de um ano agora e estariam no sétimo céu com ele. Onde há discussão e discórdia não há motivo para obstinação. Ali ele não está doente. Apenas frustrado por ter sido abandonado pela mulher que amei no passado. Hoje ele se vinga usando, se aproveitando e traindo outras mulheres. Até quem merecia mais respeito é considerado, no caso de Sila. Ali ele não tem mais carisma, popularidade e admiração. O tempo dirá a verdade sobre Sila e a Lil, mas não há mais amor, há uma carreira. Algo sobre a Lil me preocupa, espero estar rato, porque então será uma pena para o homem bonito. A Sila é irresponsável, no jantar ela fala outra coisa pela manhã, não é culpa dela que tenho trabalho esperando por ela, mas quem mexe os cordolinhos é ela. Se você realmente o amava, não precisa dizer, então ninguém te obrigou a ficar com ele. Bravo Alil 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 muito inteligente. Ela não deve forçar a deixar Alil por amor, tem que lutar para não dar ouvidos às mentiras, comentários caluniosos. Ele é uma pessoa maravilhosa. Se houve amor na vida privada entre esses dois belos homens, o senhor Alil foi amado por uma linda mulher com alma de criança. Foi visto na tela nas cenas de abraços dos olhares nas sequências de filmagem no set. Eles só estavam de bom humor juntos, porque na verdade o senhor Alil não é aquele homem sóbrio. Ele é cheio de vida, ele tem alma, tem o mesmo caráter da dona Sila. Eles são uma combinação perfeita em todos os sentidos. Só que juntos eles poderiam fazer o que fizeram pela população destruída. Alil são admiráveis e ambos merecem entrar no livro dos recordes. Se na vida estiver escrito que eles fiquem juntos, senhor, Deus os unirá, sem nada se faz na vida. Alil e Sila criaram uma propriedade, acho-o e fuminada e permitiu que ele perdesse o poder e não pudesse se mover da torre. Um homem adulto que se permite desmoronar completamente ao lado dela. Alil não vai casar com uma Asi, felicidades para eles, mas deixa o nosso poder para lá. Ela tem muito trabalho em projetos diferentes, Alil não tem projetos, ele pode casar mais de uma vez, ele não tem outra solução, ele flertou com ela como está grávida, então ela tem escolha, ninguém vai recusar. Tenho certeza de que com a mente de Sila ela permanecerá solteira. Não, porque são complementares. Eu amo porque você os separa, você tem que apoiá-los em sua felicidade juntos. Alil, você tem que se respeitar. Você é uma pessoa muito talentosa e sempre haverá trabalho para você. Como podem te chamar de mentiroso, mulherengo e tirar vantagem dos outros. Quem diz isso só quer ver você destruído e você não pode permitir isso. Porque você não pode viver o seu amor ao máximo. Porque seus gerentes dizem isso. Bem, não, isso não está certo. Isso é inveja, ciúme profissional, mal onde quer que você o veja. Vamos, estou indo até você. Fique longe de pessoas mas... Se vocês se amam, lute pelo seu amor. A idade não importa se ambas as famílias aceitam. Siga em frente e viva o seu amor ao máximo. Se Sila vai se casar com o normal Alil que vai sair do filme porque você vai ter filhos com Sila Alil. Quando essas crianças vão vencer nos braços desse espírito que Alil tem. Alil fala-lo a dominar o ácido da vida. Sila Alil é a união da família com os filhos sempre que possível. Eles devem lutar. Pelo seu amor, resolva isso, afaste-se de pessoas inúteis. Essa é a minha opinião pessoal. Queridos amigos que demonstram amor por Alil e Brein e Sila, vamos repassar a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.